Quando te conheci Eu não imaginei Que fosse querer ficar com você Minha vida inteira Quando te conheci Estava em outro lugar Meu mundo era diferente Agora meu mundo é seu E eu só fiz você chorar por amor Só fiz você pagar tua dor o preço Do que eu aprendi E eu só fiz você sofrer em vão E pra você não tem perdão Como posso eu querer o seu Seu perdão Sem perdão Quando te conheci Eu não acreditei Que fosse querer ficar com você Minha vida inteira Quando te conheci Estava em outro lugar Meu mundo era diferente Agora meu mundo é seu E eu só fiz você chorar por amor Só fiz você pagar com a dor o preço Do que eu aprendi E eu só fiz você sofrer em vão E pra você não tem perdão Como posso eu querer o seu Seu perdão Sem perdão Seu perdão Sem perdão Seu perdão Sem perdão Seu perdão Sem perdão Sem perdão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto